O Recalque já me viu de longe, que até o seu coração disparou Eu armado com maquiavante, pensante e falante, ele desanimou Liga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto calhar dentro do que em vez de afiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia É trivial, aziveco, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiro teu Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad O Recalque já me viu de longe, que até o seu coração disparou Eu armado com maquiavante, pensante e falante, ele desanimou Liga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto calhar dentro do que em vez de afiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia É trivial, aziveco, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiro teu Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad Eu sou fechadão com Jonathan Cauê e Start Funk Es que, es que?